Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT Eu convidei a Candelária Achei que fosse um assunto de família Isso mesmo, porque a Candelária e eu vamos nos casar A verdade choca Conhece a Candelária desde que a mamãe era viva? Foi com ela que você foi viajar quando a sua esposa estava morrendo de câncer? E desperta outra suspeita Me diga, se o senhor Aníbal Bavaneira é mesmo o pai da Cristina? Nesta quarta, seis e meia da tarde Amores verdadeiros Amores verdadeiros